Quando pequeno, minha querida mãe sempre me dizia, diga-me com quem andas que eu direi quem és. É com essa frase do ex-presidente Jair Bolsonaro que eu começo o programa de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje, nesse país de merda, a visita do ditador fascinador amaduro. E isso, Igor, só reforça as políticas de esquerda desse país e reforça também para as facções criminosas o quanto compensa a criminalidade nesse país que adora uma bandidolatria. Principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado filha da puta, onde o Comando Vermelho domina. Graças ao STF, que proibiu as operações policiais nas favelas. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em sua casa em Brasília. Mas ele teve que cancelar o churrasco porque nem ele tinha dinheiro para comprar a picanha que ele prometeu ao povo brasileiro. Jair Bolsonaro, você daria leite condensado a maduro. Olha só, Bonner, eu não falo com bandidos. Ele não devia nem estar aqui nessa questão do Brasil. Eu não sei por que esse cara está aqui. Olha só, Bolsonaro. E quero frisar que a gravata dele é vermelha. Comunista, né? Filha da puta. E parceiro do Comando Vermelho. Não dão duas semanas, tá? Não dão duas semanas para o Eduardo Paes levar ele à favela da Rocinha, que é tomada pelo tráfico. Murilo Couto, o que você achou dessa visita do Maduro ao Brasil? Caralho, eu tô impressionado com a cara desse cara, bicho. Ele parece um personagem do Chaves, que eu não sei quem é. Mulher do Lula parece uma embalagem de bis, né, Maurício? Parece, mestre. E a mulher do Maduro parece a Laura Liden, que fez a Wendy Bird da série Ozark. Meu fisão da bolsa. Caralho, parece mesmo, Maurício. Maduro acabou de falar aí, nesse pronunciamento, né, que as pessoas do país dele estão passando fome porque elas estão em cutting, tá? Elas vão subir no Olímpia, a Venezuela tá querendo trazer o esporte, né? E pra ficar na pele, pra ficar na condição, tem que passar fome, tá? E o Lula, né, com essa cara aí de pessoa que totalmente domina a fala e sabe o que tá dizendo, né? Como você pode ver, você... ele disse que pretende também implementar no Brasil esse regime, né? Esse regime, nossa dieta, né? Que o Maduro colocou na Venezuela, né? Porque realmente, o pessoal lá tá ficando na pele, né? A galera tá passando fome mesmo, veneno total. E o Lula quer elevar o Brasil, quer elevar o esporte, né? Ao mais alto nível. Então, todas as pessoas do Brasil vão ser obrigadas a competir. Com isso, ele sacramenta, né? Jorlan, falando em sacramento, tem um filme muito bom, tá? Que eu tô produzindo com a Paramount, sobre o sacramento. O sacramento é uma uma história incrível, tá? Se você nunca viu, vale a pena ver. Um soldado da PM, né? Da cidade bosta do Rio de Janeiro. Que um dia, paisana, depois das medidas do STF, ele foi consertar a máquina de lavar dele, né? Numara que antes não era tomada pelo Comando Vermelho, tá? Mas quando ele foi consertar, ele estava paisando, não estava trabalhando. Ele foi consertar a máquina de lavar dele. Numara que hoje é tomada pelo Comando Vermelho. Mas você pode imaginar a merda que deu isso, tá? Enfim, mais de cinco horas de tiroteio. Um filme sensacional que eu tô só esperando a Paramount liberar a verba, tá? Porque aqui não tem lei Rouanet. Pela cara do Maduro, eu já sei que tem problema. Poderoso castiga tudo bem, poderoso. Mais ou menos, mais ou menos, grande Marcelo. Eu tô meio chateado. Uma semana eu tava esperando poder pegar o bronze, né? Pra dar uma queimada na coxa. Mas não tá fazendo sol aqui no Rio de Janeiro. Tá o clima bem mais ou menos, mais ou menos. Mas de resto, tá tudo legal. Poderoso. Eu quero saber qual é o demônio que toma conta do corpo do Maduro. Olha, esse é um leviatã bem antigo chamado cetogenar. Que é um demônio que habita a região aqui da América do Sul há muitos anos. Tá desde mais ou menos, mais ou menos, a década de 90. Habitando ali a área da Venezuela. É um demônio cetogenar. Que é um demônio que fica no ouvido a pessoa falando pras pessoas fazerem dieta cetogênica. É uma dieta ruim, pá, caralho. Por isso que as pessoas de lá estão passando fome. Inclusive, a gente devia orar por essas pessoas. Tá entendendo, Marcelo? Porque realmente é uma situação muito difícil. Tá aí o poderoso castiga. Depois vai dar aquela exorcizada pra gente. Aí vai chegando o técnico da Seleção Brasileira da Honestidade. Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentando o técnico da Venezuela. Nicolás Maduro. Tá maduro mesmo ou não tá maduro? Já caiu do pé. Como é que tá, Eric Faria? Fala, vai contar daqui a pouquinho pra gente. Os técnicos resolveram revelar a escalação. A escalação da Venezuela. Infelizmente, eu acho que eles vão tomar um W.O. Porque os jogadores não tiveram o que comer na preparação. Então, não sei se vão chegar bem pra Copa do Mundo da Honestidade. A escalação da Seleção Brasileira foi revelada pelo técnico Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou falar pra você agora. Goleiro Aécio Neves. Só tem que tomar cuidado porque ele vai ficar muito tempo em cima da linha. Se for feita de carro, já viu. Primeiro zagueiro, Renan Calheiros. Segundo zagueiro, Brizola. Lateral direito, Pesão. Lateral esquerdo, Sérgio Cabral. Volante, Roberto Jefferson. Aí, no meio campo, a gente tem Ernesto Severo pela direita. Antônio Palosso pela esquerda. O Severo tem que tomar cuidado que ele tem um olho na bola, outro no jogador. Marcelo Odebrecht mais adiantado. Eduardo Campos, pelo outro lado também no ataque. E o atacante principal, João Paulo Cunha. Esse é o time da Honestidade escalado pelo técnico Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil vai chegar perigoso. Será que vai ter chance? Será que não vai? Como é que vem a Venezuela? Será que tem jogador pra botar em campo? Isso nós vamos ver na Copa do Mundo da Honestidade em breve. O juizão ia ser o daronco, mas como ele não aceitou a propina, vai ser o Sérgio Moro. Ele vai apitar esse jogo. O que vai acontecer sabe Deus aonde? Porque a Venezuela não sobrou dinheiro pra construir estádio, porque o Nicolás Maduro parece que gastou tudo indo jantar no restaurante do Salt-Bem. Mas o jogo vai acontecer. De repente vai rolar no Maracanã, vai rolar no Engenhão. Como é que tá o sistema de transporte no Rio de Janeiro, Rodrigo Pimentão? Tá uma merda, né, Galvão? Sempre uma merda. Fazer os jogos, os eventos esportivos, e o povo não tem como chegar. Sabe por quê, Galvão? Porque nessa cidade merda, pobre, fudido, não tem vez. As pessoas ficam sempre pra trás, né? Os políticos sempre olhando o próprio rabo. E o povo que se... Parou, 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 parou. Palavrão ao vivo não pode, amigo. Galvão, só queria dar uma palavrinha. Nada me convence do contrário de que o Cortella é o Nicolás Maduro disfarçado. Só pode ser. É perfeito, é perfeito. Se você tirar, raspar toda a barba do Cortella, ele vira o Maduro. O Cortella falando em espanhol sem barba, você vira. E o Lula, né, foi visitar o Maduro. As pessoas estão putas porque o Lula trouxe o Maduro pra cá. Mas, na verdade, ele foi à Venezuela antes, mas a visita não foi possível porque ao descer do avião, a população tá tão faminta que comeram o dedo do Lula. Por isso ele marcou a visita aqui, que é o país um pouco mais civilizado. Estamos ainda, não chegamos no nível da Venezuela, mas estamos caminhando. Se Deus quiser, chegaremos lá. Se Deus quiser e continuarmos votando de maneira tão eficiente, chegaremos lá. Rafinha Bastos, você falou tudo nisso daí. Quero agradecer e pedir ajuda, meu querido Deus, para nos mantermos firmes e fortes na questão desse querido Brasil. Você que assistiu este vídeo, deixa o like nisso daí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você participar de tudo aqui. Né? Não esquece da vaquinha também, né? Tá aí na descrição do vídeo. Tamo junto, vamos aguardar esse jogo aí que vai ser foda. Venezuela e Brasil, Copa do Mundo da Honestidade. Né? Tamo junto, galera. Valeu pela audiência. Não esquece do cupom Igor Fina no site da Ufelfarma e da Dr. Peanut, tá? No site da Casa Monstros, suplementos. Você consegue comprar seus suplementos. E se falar que chegou através do Igor Fina, você ganha um brinde foda demais. Valeu. Um grande abraço do Aldeia. Tamo junto. Até o próximo vídeo. FERA! Mauricião, falando em fera, vamos chamar o Maduro. Aproveitar que ele tá no hype. Vamos chamar o Maduro para participar do nosso podcast. E vamos ver se ele se interessa em fazer um projeto com a gente. Para botar o shape nele, tá? Ele... Pode ser que ele seja o Cortella. De repente, o Cortella tá fazendo um cut. Mas vamos fazer um projeto com o Maduro, tá, Mauricião? Tá bom, mestre. Eu vou pegar o contato dele. Será que tem telefone, Mauricião? O Venezuela é pobre. Não, mestre. Só quem mora na Venezuela é pobre. Ele é muito rico. Ah, tá bom. Então eu pego o contato dele. Mauricião, a cabeça do Lula tá engraçada, né? Tá mais larga. Tá parecendo aquele bebezinho do Family Guy. O Thales é dado aquele desenho. Menos quando tem aquelas piadas de humor pesado. Que o Thales não gosta porque ele é muito santo. Então ele assiste mais ou menos ali dois segundos de episódio. Mauricião, ele tá muito parecido com o Stewie, o Lula. Gostei, muito fera. Então é isso, Mauricião. Pega o contato dele. Você que assistiu esse vídeo, muito obrigado. Até a próxima. Domingo tem vídeo novo. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, deixar um comentário aí. E mandar esse vídeo pros seus amigos, tá bom? Fiquei com Deus. Fera demais. E esse ano o Ramon ganha do Sebum.